Fala galera, tudo bem com vocês? Vocês não devem estar entendendo nada, né? Porque eu já postei um vídeo aí do meu primo Quem não assistiu, assista, ficou top demais Galera, faz um tempo aí que a gente fez esse vídeo Faz exatamente 3 anos que foi que apareceu meu primo Gildemar, porque apareceu no vídeo lá E também eu que gravei e meu primo que colocou a música Meu outro primo, que ele não apareceu no vídeo desse que a gente postou agora Mas qualquer dia ele vai aparecer, beleza? Então, olha aí, só a imagem aqui pra vocês verem Pra gente provar vocês que faz 3 anos Foi 25 de julho de 2016 Olha só a resenha que a gente fez A gente era muito, 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 muito Pegava o celular da minha avó todo dia Porque foi fazendo esses vídeos aí A gente postou isso aí, muito engraçado Olha aí, pô Olha o vídeo, olha o vídeo, olha o vídeo Olha o vídeo, olha o vídeo Vingadora Paredão zangado Gavi tá batendo Médio tá lutando Coleta tá doendo Pega a metralhadora Vingadora 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 Vingadora